Com previsão de arrecadar 1 milhão e 700 mil reais, o Detran de Mato Grosso iniciou um leilão para veículos do interior do estado. Até o dia 22 é possível ofertar os lances. Mais informações com Nayana Bricar. Serão leiloados 877 veículos de diversas cidades do interior do estado. O leilão segue até o dia 22 de agosto e eu vou conversar com Augusto Cordeiro, que é o diretor de veículos do Detran Mato Grosso. Augusto, quem é que pode participar desse leilão? Quais são as regras? Nós estamos hoje iniciando o mês de agosto e publicando o nosso quarto leilão de 2019. Então qualquer cidadão que não tenha vínculo com a administração pública tem e pode fazer as suas ofertas para cada lance que ele porventura tenha interesse. São 877 veículos, tem carro, moto, caminhão? Exatamente. São veículos, são automóveis e motocicletas distribuídas nas cidades que a gente considera ali do polo de Tangará da Serra, compreendendo as 10 cidades. Ok. E quem quiser participar desse leilão, qual é o período para ele ir no site do Detran para ver o veículo que interessa? O certame pode ser considerado totalmente online. Então a partir de hoje o cidadão já tem a opção de acessar o site do Detran e visualizar todos os lotes. Aquele veículo que ele tiver interesse, nos dias 20 e 21 do mês de agosto, estará aberto das 8 horas da manhã até o meio-dia, para que aquele cidadão possa ir em loco e verificar se aquele veículo a qual ele teve interesse corresponde efetivamente às expectativas daquele possível arrematante. Os valores desses veículos estão bem abaixo do mercado por serem veículos já que foram muitas vezes apreendidos, em que o dono não veio buscar aqui no Detran ou pagar o que estava devendo para ser retirado o veículo? Isso. É uma característica do processo de leilão que você faça uma arrematação abaixo do valor de mercado. Então nós temos veículos que podem ter lance inicial a partir de R$ 200,00 até veículos com lance de R$ 12.000,00. E aí o proprietário é que se responsabiliza por regularizar esse veículo? Isso. A responsabilidade do arrematante é, além do pagamento do lance ao qual ele ofertou, é em realizar a transferência. A desvinculação dos débitos anteriores à arrematação compete ao órgão que fez o leilão providenciar. O objetivo desse leilão, desse quarto leilão, é desocupar os pátios, visto que no interior muitas cidades, muitas vezes, não tem nenhum pátio adequado para colocar os veículos? Exatamente. Isso representa a nova postura, a nova política do Detran, tanto que já no primeiro ano dessa nova gestão estamos no nosso quarto leilão. O objetivo é manter isso de forma continuada, fazendo com que os pátios sejam esvaziados e automaticamente proporcionem uma circulação dessa economia. Tanto que nós almejamos só para esse certame uma arrecadação estimada em R$ 1,7 milhão. Muito obrigada, então, pelas informações e agora você que se interessou em participar do leilão, atenção para as cidades em que estarão leiloando os veículos. Tangará da Serra, Barra do Bugres, Diamantino, Nortelândia, Nova Olímpia, Arenápolis, São José do Rio Claro, Campo Novo do Paracis, Bras Norte e Sapezal. Todas as informações sobre o edital do leilão estão disponíveis no site do Detran, www.detranmt.gov.br. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Moisés, Nayana Bricá para o Jornal da Manhã.